Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso de Licenciatura em Música à Distância da Universidade de Brasília e mais especificamente sejam bem-vindos à disciplina Laboratório de Música e Tecnologia. Eu sou o professor Paulo Roberto Afonso Marins, eu sou o coordenador do curso e vou estar com vocês aqui nessa disciplina sendo professor revisor e professor supervisor. Espero que aproveitem. Agora eu vou apresentar o programa da disciplina Laboratório de Música e Tecnologia. O professor autor dessa disciplina é o professor Rodrigo Schramm, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Daí o professor revisor e que está supervisionando a disciplina sou eu mesmo, o professor Paulo Marins. Os nossos tutores à distância serão Fabiano Pereira, Jéssica Araújo, Luiz Fernando Barbosa Jr., Murilo Rezende e Vanessa Jardim. A emenda da disciplina diz Transformações técnicas, equipamentos e tecnologias da música. Processo de criação musical por meio das tecnologias contemporâneas. Música e a tecnologia no século XX. A indústria fonográfica e a música popular brasileira. Música eletroacústica. Gravação sonora. Aspectos históricos e técnicos. A música na internet. Os encontros presenciais dessa disciplina programados são No dia 31 de março, uma segunda-feira às 19h em Porto Nacional. No dia 5 de abril, um sábado, às 9h em Boa Vista. No dia 12 de abril, horário ainda a definir, em Buritis. No dia 28 de abril, uma segunda-feira, das 18h às 22h, em Cruzeiro do Sul, no Acre. E no dia 29 de abril, um horário ainda a definir, em Rio Branco, no Acre. A disciplina é de 4 créditos. São 60 horas distribuídas ao longo do curso e terá duração de 8 semanas. Portanto, essa é uma disciplina bimestral. Objetivos da disciplina. Objetivo geral. O curso pretende desenvolver, através do conhecimento e da apropriação prática, o aprendizado dos recursos tecnológicos disponíveis para criação, notação, performance e educação musical. Essa proposta, entende-se, vai possibilitar uma melhor compreensão das ferramentas que acabaram de ser citadas e, por conseguinte, contribuirá para uma qualificação melhor do estudante no que tange ao seu exercício profissional. Enquanto músico, pois veremos ferramentas de produção musical. E, claro, enquanto educador musical, já que estamos em um curso de licenciatura. Os objetivos específicos são 1. Desenvolver nos cursistas o pensamento crítico acerca da utilização das tecnologias digitais na música. 2. Entender os processos relacionados à reprodução e ao armazenamento e também à gravação do áudio digital. Utilizar recursos tecnológicos digitais para a criação e execução de peças musicais. E, claro, todo estudante tem que ser capaz, ao final dessa disciplina, de fazer reflexões críticas acerca da utilização de recursos tecnológicos digitais na educação musical. Conteúdo programático da disciplina. A disciplina está dividida em seis unidades. A unidade 1 seria a tecnologia aplicada à música. Já está disponível na plataforma. Na unidade 2 falaremos sobre o áudio digital, como o áudio é digitalizado, reproduzido e armazenado. E faremos exercícios práticos também. Na unidade 3 veremos tudo o que se refere à notação musical. Claro, utilizando recursos digitais. É bom lembrar que sempre trabalharemos com softwares livres e nunca com softwares pagos. Na unidade 4, o protocolo MIDI e os programas de sequenciamento MIDI. Na unidade 5 falaremos um pouco sobre a tecnologia aplicada à execução e à composição musical. Na verdade, será vista ao longo do curso. E, por fim, também será vista em todos os debates, sempre falaremos sobre a tecnologia aplicada à educação musical. A metodologia. Estamos num curso à distância. Portanto, todas as atividades e menções da disciplina serão disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem. O MUDO, a qual vocês já devem estar conectados. Fica no sítio www.ead.unb.br. As atividades realizadas serão leituras de textos, apreciação de vídeos, questionários, debates em fóruns e trabalhos práticos de produção musical ou de gravações de vídeo, vídeo como aula de música, utilizando recursos tecnológicos e etc. Espera-se que o futuro professor de música seja incitado a debater e a refletir acerca da utilização de recursos tecnológicos e digitais nas aulas. Avaliação. O que vai uma tabela com cada atividade e a pontuação de cada atividade. Então, nós primeiramente teremos um fórum de tecnologia musical que já está disponível, ou sobre tecnologia musical, valendo 5 pontos. A outra atividade que também já está disponível é uma composição musical livre, utilizando o software Hydrogen. Essa vale 10 pontos. Depois, teremos um fórum, ou talvez um questionário, sobre áudio digital, valendo 5 pontos. Depois, uma gravação, uma edição de áudio digital, valendo 10 pontos, uma atividade. Depois, um fórum, ou um questionário sobre anotação musical, valendo 5 pontos. E uma atividade onde digitalizaremos, provavelmente, uma partitura, valendo 10 pontos. Depois, teremos um fórum, onde debateremos a tecnologia, ou o protocolo MIDI, valerá 5 pontos. E uma atividade envolvendo a tecnologia MIDI, ou seja, um sequenciamento, valendo 10 pontos. Teremos uma prova final, provavelmente a ser realizada no próprio ambiente virtual de aprendizagem, valendo 20 pontos. E um trabalho, depois explicaremos com mais detalhes, mas considerando a gravação de um vídeo. Com 20 pontos, totalizando 100. É bom observar que as atividades entregue fora do prazo, entregue fora do prazo, terão uma nota reduzida em 5% por dia de atraso. Ou seja, se a atividade valia 10 pontos, sua nota será reduzida por cada dia em 5%. E aqui, para apreciação, a bibliografia básica do curso. Alguns desses livros, espero que nós já tenhamos, nos polos. Caso contrário, nós temos aqui na biblioteca da Universidade de Brasília. Peço que olhem com atenção. E a bibliografia complementar, a maior parte dessa bibliografia complementar, encontra-se na internet. Onde temos softwares diversos, muitos deles vocês terão que baixar para trabalhar. Sites de educação musical. Diversos, onde se ensina a música. E blogs. Bem, esse é o programa da disciplina. Então, espero que tenham gostado do programa da disciplina, né? E que aproveitem ao máximo a oportunidade de estar conosco, né? Qualquer dúvida, vocês têm a mim e os tutores à distância para esclarecimentos. Então, boa disciplina e bom curso de licenciatura em música à distância a todos. E aí E aí E aí